A sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Maceió foi polêmica. Movimentos LGBT foram até a casa de Mário Guimarães protestar contra as declarações do vereador e médico Ronaldo Luz, que afirmou semana passada que a homossexualidade é uma doença. Ontem ele pediu desculpas pelo discurso. Antes de a sessão começar, representantes do movimento LGBT protestavam em frente ao prédio da Câmara Municipal. Um ato de repúdio a uma declaração do vereador e médico Ronaldo Luz, na sessão do dia 11 de outubro, que trouxe à tona a discussão sobre a homofobia. O objetivo do movimento LGBT também não é confrontar a casa, não é denegrir a casa, e nem muito menos o vereador, doutor Ronaldo Luz, mas sim negociar, trabalhar que políticas públicas afirmativas comecem a sair principalmente dessa casa. A gente quer trabalhar, quer ser uma enfermeira, que a faculdade abra bolsas para essas travestis que não têm condições, né? E dê a oportunidade, que quando pegar os nossos currículos, vê que nós somos capacitadas para trabalhar. A frase homossexualidade é uma enfermidade grave provocou um grande reboliço nas redes sociais e principalmente na população LGBT de Maceió. O homossexualismo é uma enfermidade e tem suas formas graves, tem suas formas moderadas e tem suas formas leves. No caso, eu acho que eu já morri, porque na verdade o meu é bem grave, porque eu sou gay assumido e eu acho que isso vem com as pessoas, não é uma patologia. As pessoas precisam respeitar a escolha das outras pessoas. A manifestação pacífica exigia respeito e dignidade e na tentativa de acalmar os ânimos e dar uma resposta à sociedade, a presidência da Casa de Mário Guimarães deu espaço ao vereador Ronaldo Luz, do PMDB, para se desculpar e explicar a declaração. O vereador doutor Ronaldo Luz se pronunciou logo no início da sessão e pediu desculpas ao movimento LGBT e à população alagoana. Ele explicou que a sua declaração na última quarta-feira dizia respeito ao repúdio aos programas de televisão de um emissor. Os vereadores Ciderlani Mendonça e Silvânia Barbosa elogiaram a atitude de Ronaldo Luz ao reconhecer o erro e se retratar. Ouvi algo diante de um comentário que não foi bom para a casa e aí está repercutindo de forma negativa, mas a gente está aqui justamente para mostrar à sociedade que esta casa está para receber qualquer categoria. Mas a sessão seguiu tumultuada. Tereza Nelma e Francisco Salles se exaltaram em suas declarações. Não adianta, sabe, esses discursos homofóbicos, essas coisas, não vai mais a lugar nenhum. E todo o movimento, ele está aí. Temos que dizer não, não ao preconceito, não à desigualdade, não aos valores que estão sendo desperdiçados. Isso mesmo, não ao preconceito. O prédio sede do INSS de Arapiraca foi ocupado por integrantes do MST. Ninguém pode ter acesso ao local. Os detalhes com a espírita do portal 7 Segundos. Boa tarde, Laís. Olá, Sabrina. Muito boa tarde. Desde o início desta quarta-feira, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupam o prédio do INSS aqui na cidade de Arapiraca. Eles reivindicam a reforma da Previdência. De acordo com José Roberto de Souza, que faz parte da direção estadual do MST, cerca de 300 manifestantes vão ficar na agência do INSS durante todo o dia de hoje. A nossa reivindicação é a reforma da Previdência, onde está tirando todos os direitos dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores do campo, que hoje está sendo afetado com essa reforma da Previdência, onde esse governo está tirando todos os direitos na qual os trabalhadores têm conquistado durante o longo de sua vida. Esta semana teve início a primeira etapa do Programa de Aquisição de Alimentos do ano de 2017. Entidades cadastradas no PAA começaram a receber os alimentos produzidos pelos pequenos agricultores. No município de Arapiraca, o programa é coordenado pela Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Presentear as crianças com brinquedos é muito bom, mas a Casa da Cultura, localizada aqui na cidade de Arapiraca, quis ir mais além e desenvolveu para este mês de outubro um projeto denominado Primavera Literária. O objetivo é estimular a leitura dos pequenos. Em alusão ao Dia das Crianças, a Casa da Cultura e Biblioteca Municipal Professor Pedro de França Reis estão com ares novos. Já na entrada, há uma decoração com os dizeres Primavera Literária bem colorida. No hall principal, foi montada uma espécie de biblioteca infantil, a fim de justamente instigar a curiosidade e florescer as nossas crianças leitoras. As escolas públicas e privadas já estão agendando visitas ao local. Foi o caso da Escola de Ensino Fundamental Clodoaldo Pedro da Silva, com alunos percorrendo a Casa da Cultura e descobrindo a trilha dos livros. Fica então a dica, tanto para as escolas, quanto para os pais que quiserem levar os filhos para passear. O horário de funcionamento da Casa da Cultura está no site setesegundos.com.br. Obrigada, Laís. Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB recebeu náutico na noite de ontem, aqui em Maceió, e não saiu de um empate. Resultado ruim para os dois times. Veja como foi. Jogando em casa, o CRB entrou em campo para defender os dois jogos de invencibilidade. Já o visitante náutico vinha de uma vitória importante contra o Guarani pelo placar de 2x0. Duelo de nordestinos, clássico regatiano, dois times que precisam pontuar para subir na tabela. Ingrediente é o que não falta para uma boa noite de futebol. O garoto João Paulo queria aproveitar a vaga de titular para mostrar serviço. Olha só essa jogada. O atacante recebeu sozinho e se virou bem. Por pouco não abriu o placar. De visual novo, o atacante Zé Carlos cabeceou na medida, mas o goleiro Jefferson garantiu 0x0. João Paulo lançou o Ratinho, que chutou cruzado. E nada da bola entrar. Era gol atrás de gol sendo perdido. Olha esse lance do Yuri. Que pressão. Ratinho foi até a linha de fundo e cruzou. João Paulo cabeceou e quase, quase o Yuri fez. Mas de novo ficou só no quase. Aos 27 minutos, o Suelton fez jogada individual pela direita e chutou com a esquerda, já caindo no gramado. A bola saiu fraquinha, mas aí o goleiro Edson Cole acabou aceitando. 1x0 para o Náutico. Ratinho cruzou forte e João Paulo colocou a bola na área e Yuri testou na medida. Alguns torcedores até gritaram gol. E não foi só o Yuri que fez os regateanos soltarem o grito de gol por engano. O chute do Danilo Pires pareceu que tinha entrado mesmo. Esses dois lances e o final do primeiro tempo acendeu e iluminou a torcida do Galo. E por falar em iluminado, o garoto João Paulo estava na noite daquelas e acabou fazendo isso aí. Um golaço no ângulo. A torcida que já estava em festa explodiu. Mas o empate não servia para nenhum dos dois clubes. Zé Carlos queria colocar o CRB na frente. Já o Manuel perdeu uma chance clara de gol. Assim você complica a vida do Timbu, né Manuel? E o Jefferson não queria deixar o Zé Carlos fazer gol de jeito nenhum. Que defesa do goleiro do Náutico. Aos 34, Jerônimo chegou com muito perigo. Mas Edson Cole estava nela. Em outra falha do setor defensivo do CRB, o atacante Bruno Mota colocou o Náutico mais uma vez na frente do marcador. 2x1. E mesmo faltando 10 minutos para acabar o jogo, a torcida ao Virrubra abandonou o estádio. Quem ficou até o final viu o goleiro Jefferson entregar o ouro para um velho conhecido dos pernambucanos. Neto Baiano, ele mesmo, deixou tudo igual. 2x2. E acabou assim. CRB 2, Náutico também 2. Bom, com o empate, o Galo caiu uma posição e agora é o 14º com 37 pontos. Já o Náutico se mantém na penúltima posição com 27 pontos. E é um forte candidato a cair para a Série C em 2018. O Galo volta a campo na sexta às 7h30 da noite contra o Boa Esporte. O jogo será aqui em Maceió. Boa sorte, Galo. Será aberta hoje em Maceió a oitava edição da Feira do Empreendedor organizada pelo SEBRAE. Ludmila Calheiros está no local e traz informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Ludmila. Até quando ocorre essa feira? Oi, Sabrina. Oi, Sabrina. Segue até o dia 21, viu? Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa. Agora a feira vai funcionar durante todos esses dias das 14 às 21 horas e 30 minutos. Ou seja, ela ainda não começou efetivamente. Por isso, toda essa movimentação aqui atrás de mim, justamente o público aguardando aqui na entrada a abertura dos portões para poder aproveitar essa oitava edição. Para falar sobre tudo que vai ser ofertado durante esses dias, a gente conversa agora com a Fátima Santos, que é a gerente adjunta da Unidade de Atendimento Empresarial. Boa tarde, Fátima. São dias aí que a gente vai ter muita oferta de produtos, serviços e trocas de experiências nesse mundo dos negócios. A feira está muito bonita, foi preparada com muito carinho para receber todos os visitantes, parceiros, patrocinadores e expositores. Tem uma gama de oportunidades de negócios em franquias, micro franquias, comércio e serviços, máquinas e equipamentos, inclusive com oportunidades de negócios com baixo investimento. Então, a feira acontecerá do dia 18 a 21 de outubro, das 14h às 21h30. Estamos aqui lhe esperando, então tem muita novidade. Agora, a gente não pode falar de negócios sem falar de sustentabilidade, né? E a gente vai estar falando sobre sustentabilidade nessa Feira do Empreendedor, inclusive também fazendo homenagem aos 200 anos de Alagoas. A feira está pautada, inclusive na sustentabilidade, onde a gente preza pela economia de energia, pela economia de uma série de outras questões, que está embutido na gestão do processo da feira. E também a sustentabilidade como negócio, que é uma forma das empresas ampliarem seu acesso a mercados, enfim, de buscar novas oportunidades, melhoria de gestão e capacitações, porque a feira oferecerá mais de 10 mil vagas disponíveis durante os 4 dias de eventos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. São mais de 131 eventos durante os 4 dias. Agora, além dessas oportunidades de negócios, vai ter também oportunidade de lazer, né? A gente tem uma praça de alimentação, a gente vai ter apresentação cultural. A feira é um lazer, né? Realmente é um prazer, porque aqui você vai trocar informação, aqui você tem uma alimentação bacana, aqui você tem uma diversão, você vai encontrar pessoas, você vai articular negócios. Então, a feira é um prazer, porque aqui você vai encontrar um dinamismo na economia, falando de oportunidades, falando de futuro e falando de sucesso. Quer dizer, tudo isso tem várias histórias a ser contada, inclusive os 200 anos de Alagoas. Então, esperamos vocês. Isso, obrigada pelas informações. Lembrando, Sabrina, que a entrada é gratuita, viu? O pessoal pode fazer o credenciamento pelo site ou também fazer aqui na entrada do Centro de Convenções. Sabrina. Obrigada, Ludmilla, pelas informações. Uma ótima opção. Até amanhã, viu? A seguir, Alagoas tem a maior taxa de analfabetismo nacional de pessoas com idade acima dos 15 anos. Sobre o assunto, uma entrevista aqui no estúdio com a presidente do Sinteal. Em instantes. Obrigada. Obrigada. Obrigada.